Vou cantar uma moda aqui que é que minha esposa gosta demais E é uma moda apaixonada demais Esta canção é mais, demais que uma canção Ai, isso é massa, meu amor Quem deram fosse uma declaração de amor Vou maticar sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente te amo Mandar pros meus amigos lá em Mimoso de Gaiá, Goiás Minha amiga Carlão, minha amiga Edilson Gesso Quando te vi, eu vei que estava sem Um abraço, cunhado De que me sentiria descoberto A sua pele A sua pele vai despindo Me abris ao peito quando me acumulas De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores Eu abro mão do som de cada dia Aleluia Eu abro mão do som de cada dia Eu abro mão do som de cada dia Eternamente Maria Eternamente Maria Aô, moda apaixonada! Segura aí! A primeira vez que eu te vi Se até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Amei, apaixonei, senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Amei, apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus olhos lindos brilhando em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e rindo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e rindo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sei uma chance pra te ver O quanto estou apaixonado por você Te amo Valeu parceiro Essa barra tá aí Vai segurando aí Daqui a uns dias nós estamos juntos e misturados Igual pinga com limão, hein? Um beijo pra vocês Beijo 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 Beijo